E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é de simplesmente essa AK-47 Imperatriz bem desgastada, super linda, de R$181. Pra participar desse sorteio da AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Chevy e o seu trade link do lado. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos e hoje estamos aqui para fazer algo especial. Bom, vocês sabem que eu tenho alguns amigos aqui de CSGO, que também são youtubers. E recentemente eu tive a felicidade de duas caixas novas do CSGO.net serem de dois amigos meus, o BRD e o Chevy 2K. Então hoje estamos aqui para basicamente, neste vídeo, abrir a caixa do Chevy 2K e no próximo vídeo abrir a caixa do BRD. A gente vai meio que fazer uma disputa BRD contra a Chevy 2K para ver qual a melhor caixa entre os dois do CSGO.net. Lembrando que se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Aí vocês vão me perguntar, Saulão, onde você está? Essa cortina de fundo? Mano, vai lá no meu Instagram, arroba Saulo, arroba Saulo, S-A-U-L-L-O, que você vai entender tudo o que está acontecendo. Bom, hoje estamos com 700 dólares e 714 bônus points e o vídeo vai ser bem, bem, tipo, direto, galera. Por quê? Porque a internet aqui do hotel é péssima, então se eu fizer um vídeo muito longo para upar para o meu editor, vai ser, tipo, muito complicado. Então o vídeo vai ser bem simples, reto e direto para a gente conseguir encurtar ao máximo o bruto do vídeo, fechou? Hoje estamos com 700 dólares e 714 bônus points aqui no CSGO.net. E como vocês sabem, se você depositar no CSGO.net utilizando o meu cupom, você tem 35% de bônus no seu depósito. Você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar os 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira adicionar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom Saulo. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom Saulo no CSGO.net você participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Year no valor de 5 mil reais. Está esperando o que para participar, mano? Para participar é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que está aí na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points. Esses bônus points a gente não vai mexer hoje. Porque hoje iremos abrir apenas a caixa do Chevy 2K. E o próximo vídeo aqui do canal vamos abrir apenas a caixa do BRD. Que são as duas caixas de dois amigos meus. Inclusive um grande abraço para o Chevy e um grande abraço para o BRD. Ah galera, essa semana o site inteiro está com 30% de desconto em todas as caixas. Então essa semana é uma semana muito boa para você depositar. Lembrando, link do site está na descrição. Utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar esses 35% de bônus no seu depósito. E temos as novas caixas também. Do Flash, do Lucifer, do Smallville, do Arrow e do Gotham. Lembrando que o Lucifer aqui é da série lá, tá? Não é... É. É, mas não é, né? É. Tá bom, né? Então vamos lá, rapaziada. Vamos aqui abrir a caixa do Chevy. Basicamente iremos gastar os 700 dólares, 726 dólares que temos, tudo na caixa do Chevy. E vamos ver o que vai dar. A caixa do Chevy está custando 9 dólares e 80. Vamos começar aqui abrindo 10 do Chevyzão. É, mas antes, olha só as caixas que temos. Nossa, o site está meio bugado. Eu vou tirar o som do site, porque o site está com som um pouco, um tanto quanto bugado. Vamos ver o que veio para a gente. Ó, veio uma Alp Containment Bridge, que é bem legal. Bom, 102 dólares, foi Profit a primeira caixa. E na caixa do Chevy pode vir Gut Doppler, Huntsman Tiger Tooth, Carambit Breachwater, Navaja Tiger Tooth e Specialist Glove Fade. O Chevy montou uma caixa muito apelona, mano, muito apelona mesmo. Vamos abrir mais 10 do Chevyzão. Lembrando que a gente vai gastar esses 700 dólares na caixa do Chevy e vamos ver quanto que a gente vai conseguir nessas caixas. Nossa, quase que veio a faca. Tá, mas veio a Famas, veio a Glock, veio mais uma Alp Containment Bridge, veio uma Alp Wildfire de 73 dólares. 74 dólares, na verdade. Muito top. O Chevy nos deu um Profit agora de 160 dólares. Top, mano. O Chevyzão está maluco. Para quem não assistiu os últimos vídeos aí do canal, o Chevy me lançou um desafio de abrir 4 mil reais em caixas na Valve. Eu abri esses 4 mil reais e olha lá. E olha o que o Chevy ganhou lá no canal dele. O Chevy, mano, o Chevy é simplesmente maluco. 72 dólares. Agora não foi muito bom não, hein, Chevyzão. Vamos lá, mais 10. Bora, Chevy. Bora, bora. Não vai me decepcionar, garotão. Opa! Uma K-Neon Rider. Top. A K-Neon Rider é bem legal. 83. A K-Neon Rider veio valendo só 17, mano. Aí é complicado, né? Vamos lá, mais 10. Vamos ver se eu abate... É, aí cabe todas as caixas na tela. Não. Eu acho que não valeu a pena agora não, mano. Uh, SSG Dragonfire 53. 135 dólares. Que não deu bom o quê? Chevyzão representando. Vamos lá, mais 10 do Chevy 2K. Vamos lá, Chevyzara. Chevyzaço. Vamos. Uh, a K-Imperatriz. Dependendo do estado dela, ela pode valer muita grana. Muita grana mesmo. Ó, a K-Imperatriz veio valendo 25. É, não deu tão bom assim. 95, perdemos só 5 dólares. Tá ok ainda. Vamos lá, mais 10. Depois vai dar pra gente abrir mais 4 caixas do Chevy. E aí a gente vai lá no nosso inventário e vamos ver quanto que deu essa abertura na caixa do Chevy. 75, não foi tão bom assim não. E agora 4 caixinhas do Chevy pra finalizar. E a gente ir lá no nosso perfil pra ver quanto que deu essa abertura na caixa do Chevy 2K. Ó, rendeu. Com certeza foi profite. Com certeza absoluta foi profite. 40 dólares da K-Imperatriz e o resto foi tudo profite, porque a K pagou as 4 caixas. 55 dólares, perfeito. A gente tinha 720 dólares, se eu não me engano. E se a gente vender tudo agora, temos 780 dólares. O Chevy nos rendeu um profite, então, de 60 dólares na caixa dele. Top demais. E vamos ver aqui, mano, 721 bonus points. Vamos gastar esses bonus points, né? Tipo, claro, lembrando que não vai contar na contagem final do Chevy, né? Porque a gente já viu que foi um profite de 60 dólares. Uh! Boa! Luvinha! Luvinha! Eita, tá até travando o site, mano. Luvinha de 140 dólares. Nice. 264. E ainda temos aqui mais 267 bonus points. Dá pra mim mais 3 caixas do Fallen. E vamos ver aí qual que é a da fita, mano. Dá ali. Hum! Ó, duas Neonor e uma que eu conformo. Já que eu conformo é de 47, 127 dólares. Ok. Então, no final das contas, se vendermos tudo, temos 1168 dólares. Mano, eu vou pegar uma dessas skins aqui pra sortear pra vocês, porque eu sempre faço isso. E a skin da vez que eu vou pegar pra sortear pra vocês é essa AK-47 Imperatriz. Ela vale 25 dólares aqui no site, mas provavelmente lá na Steam deve valer um pouco mais. E se você quiser participar do sorteio dessa AK-47 Imperatriz, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Chevy e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear ela. Vamos abrir aqui a Steam e vamos esperar chegar a proposta. A internet aqui do hotel é simplesmente péssima, então esse vídeo vai ser complicado de a gente conseguir upar. E, manos, vou fazer uma última loucura. Já testamos a caixa do Chevy, a gente já viu o que deu. Vou vender tudo isso daqui, porque hoje eu quero ir atrás de alguma skin muito top. Temos 1143 dólares. Enquanto não chega a skinzinha de vocês, vamos lá, ó. Vamos abrir cinco caixas de faca. Você vai ver a loucura que eu vou fazer. Não fecha o vídeo, vamos. E tem gente que vê a parte principal do vídeo e depois sai. Não, fica aí no vídeo. Uh! Caramba, gente. Ah, a baioneta autotrônica. 635 dólares, safe. E veio também uma estileta marble fade de 220. 1.023 dólares. Profitaço. Agora a gente pega aqui e abre mais uma caixa de faca. Mais uma caixa de faca. Fica vendo, fica vendo, menino. O solo é meio doido da cabeça, vocês estão ligados. Hum, deu ruim. Agora a gente vem aqui no nosso inventário. Vende, tipo, essa faca de 57 dólares. 165, eu acho que com 165 a gente abre mais um. Não, é 172. Vamos ter que vender mais essa, não tem importância. A gente vai e vamos abrir mais uma caixa de faca. Só que agora, de um jeito para bugar o site. Agora a gente vai abrir no modo rápido. Pay. O que está vendo? Ultraviolet. Foi bom? Não. Ah, está bom, né? É, está bom. E, mano, ainda temos 43 dólares. Como esse vídeo é da caixa do Chevy, vamos abrir 4 caixas do Chevy 2K. Vamos lá, 4 caixinhas do Chevy. Caramba, o Chevy me deu uma Wildfire de 73 dólares, safe. E agora a gente vem no contrato, mano. Fica vendo a loucura do Menino Saul, mano. Vocês estão ligados que o Menino Saul é doido da cabeça? Eu vou fazer um contrato de trocas com 1.178 dólares para finalizar esse vídeo, porque eu sou doido da cabeça. Foi. Ah, deu muito ruim. Que merda, hein? Aí, rapaziada, chegou. Já até aceitei aqui a proposta da AK-47 Imperatriz. Ela veio bem desgastada, vale 181 reais. E está aqui, ó. A AK-47 Imperatriz, bem desgastada, 181 reais. Para participar do sorteio dessa AK-47 Imperatriz de 181 reais, é só você deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Chevy e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, o foco do vídeo de hoje era para ver quanto de profite o Chevy ia render para a gente. Ele rendeu mais ou menos 60 dólares. Vamos ver quanto de profite o BRD vai dar para a gente ou prejuízo, né? Então, no próximo vídeo aqui do canal, a gente vai ver o BRD e depois a gente vai comparar qual que deu mais profite, o Chevy ou o BRD. Lembrando que os dois são grandes amigos meus. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal. Lembrando de utilizar o cupom Saulo no csv.net para ter os 35% de bônus. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho